Essas informações que estão acontecendo, estão acontecendo há mais de anos, né? Começou por volta de 2018, porém, ou até mesmo antes, entendeu? Só que existem atas contra esse professor sobre esses seguidos assédios desde 2018, entendeu? E as meninas estão tentando fazer que isso saia ao vivo para receber a própria justiça, mas infelizmente não conseguiu. E este ano conseguimos, entendeu? Por conta de uma sacanagem que aconteceu na sala, né? De uma menina que ele constrangia na frente de todo mundo, onde a menina sofreu uma crise de ataque de ansiedade, né? E a menina foi chorando, chorando, né? Provavelmente ficou no chão, né? Em chão, o que eu digo? Daí nós não aguentamos, né? E estamos realizando esse protesto desde ontem. E foram muitos relatos. Que é bem ridículo, bem nojento mesmo. Relatos e meninas, entendeu? E até de meninos também. Sobre seguidos assédios, sobre olhados que ele dá, entendeu? E estamos fazendo esse protesto para dar um basta nisso. O professor é para passar educação e não a mão. O professor é pra passar a educação e não amor!